Fala pessoal, Romão Capão aqui. No episódio passado fizemos 3 jogos pelo Brasileirão. Enfrentamos o Corinthians, o Santos e o Fluminense. Se você perdeu o episódio anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E no episódio de hoje, continuando o Brasileirão, iremos enfrentar o Juventude, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho aqui embaixo e selecione todas. Assim você não ficou de fora de nenhuma novidade. E também verifique a sua inscrição aqui no canal. É, mano, chegaram os reforços. No episódio passado foi complicado, hein, mano. Conseguimos ganhar só do Santos ali. Dois empates. No clássico do Corinthians. E chegaram os reforços, né, mano. Vamos ver se vai dar um... Se vai dar um grau na frente lá, né, porque... Tá complicado, hein, mano. É a molecada nova, mano. Mas é fraco, 69 de overall. Não dá, né. Ah, não dá, né. Ok. Ah, pelo menos os dois querem jogo, né. Que precisa, hein, mano. Tá feio o time, hein, mano. Precisa dar um encostado no líder, mano. Deixa a gente ficar muito. A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Vem o passe. Bruno Henrique. Vem a batida. Agora vai, né, velho. Agora vai, né. Agora vai. Olha a jogada dos caras. Olha a regulação dos caras. É isso que eu preciso, mano. É isso que eu preciso. Caraca, velho. É isso que ele precisava. Velocidade na frente. Tava muito morto a frente, mano. Passou certinho, cara. Ó. Pau. É isso aí, mano. A gente precisa disso aí lá na frente. Porque tava complicado, mano. Tava difícil jogar. Jogou a bola lá pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha. O juiz acaba tendo uma falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Desta posição é pra bater direto no gol. Sávia. Boa chance para aumentar o placar. Mandou a bomba direto. É outra pegada, velho. Não, é outra pegada. Sávânia. A gente chega fazendo gol já, filho. É isso aí, ó. É isso aí, mano. Não adianta colocar a molecada pra jogar. A molecada não aguenta. Nossa, ele joga lá no beijo, hein. Não adianta colocar a molecada. A molecada não aguenta. A molecada não aguenta a pancada. Fui uma belíssima jogada, mas não deu. A intenção foi ótima, mas na prática... Chega. Que foguete! Chega, mano. Chega alguém no cara, encosta. Porra, vai deixar o cara girar e bater, mano. Abriu o jogo na frente. Olha isso, mano. E a bola chegou... A batida! E este foi o último lance do primeiro campo. Milton, espero que o jogo continue assim. Complicado, você dá o bote e ele passa por cima da bola. A bola passa dele. E saiam mais gols e que continue... Faz o meio atacante, mano. Pra pegar a bola, mas ninguém sair da sala. Aí ia rolar, mano. Aí ia rolar, hein. O Lucas ali tá complicado. Faz o meio atacante. Olha esses caras aí, ó. Com dois batos, faz gol. Porque... Nossa, o meio tá feio, mano. Tá complicado o meio, hein. Vamos, Felipe. Ó o bote, Felipe. Isso. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Acabou o jogo. Não conseguiu fazer nada no segundo tempo, hein. Mas é isso, mano. O negócio é chegar arregaçando mesmo. Meter gol pra cima e segurar, mano. O que o time parou, tá ligado? O que o time parou, tá ligado? O que o time parou? O que o time parou, tá ligado? O que o time parou? O que o time parou? Cara, mas o meia é bom, hein, mano. O Bruno, ele... Tá meio capenga ali. Não conseguiu dominar as bolas, não. Ó, o Flamengo ganhou de novo. Tá com cinco pontos na frente, mano. Agora vai complicar, mano. É isso que eu falei pra vocês, ó. O Flamengo tem que perder duas e a gente tem que ganhar duas. Complicado, hein. Mas o meia rolou demais, mano. Aquele meia ali é bom, hein. Podia vir mais um meia desse, né. Pô, mas o meia ali eu gostei dele, mano. Tinha que pegar mais um cara nessa pegada, hein. A gente precisava ir no outro meio desse daí, mano. Vou trazer ele, mano. Vou trazer esse Sardar aí. Tem que fazer, mano. Tem que fazer outro meio. Aqueles meios nós ali tá... Tá sono, cara. Esse cara joga na Europa, né. Nas Europas, hein. Então é outra pegada, molecada, né. Fender, mano. São Paulo. Antes que é jogo, os caras, né, mano. Um grande abraço pra você de casa. Estamos explorando os últimos preparativos aqui. Três, quatro temporadas. Antes deste jogo, que é um dos mais aguardados da temporada. Um jogo... Tô batendo direto. Uma defesa espetacular de Weverton. Rapaz, você não mexe o goleiro ali, é caixa, hein. Isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio pra poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. É isso aí, mano. Tô vendo? É isso aí, mano. É isso aí. Com o Zico. É isso aí, mano. É isso que eu precisava. Foi lá e botou pra dentro. É isso que eu precisava. Tava em promoção, chuteiras, né, porque tem estratégia, trecho, terigual. Ele ia estar na promoção. Leve três, quatro, duas. É isso aí, mano. É isso aí, ó. Fez o pivô. Fez o pivô, segurou. Pro não passou. Caixa. Não sei quem precisava, mano. Os dois atacantes novos estavam sono demais. Ele jogou. Nossa, deslocou o cara. Ele deslocou o cara sem querer, velho. Meu caraca, ele deslocou o cara sem querer, velho. Ó, pega esse drible de calcanha. Você tá maluco, mano. Oh, a Savaner. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Você é pesado demais, meu zagueiro. Omeia. Passa ali. Toma, Bruno. Toca a bola, Bruno. Ó, ó. Tô apertando o X. Deixa eu jogar, Konami. Deixa eu jogar. Difícil, hein. Eu tinha apertado o X ali e ele não tocou. Tento, um a zero. Esse MyClub tá difícil, hein, pro tempo. É difícil o MyClub aqui, hein. Pô, Savaner ali é top, mano. Vamos para os 45 minutos finais. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom. Não chute. Kick-off. Kick-off, mano. Kick-off, mano. Kick-off, né, mano. Kick-off. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma besta. Foi três caras em cima do outro lá, mano. Foi dois em cima dele. Aí deixou aberto, né. Agora são dois de um lado. Nada do outro. Vem a batida. Ué, velho. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. O que é o futebol? Chega, chega, chega alguém. Mandou por cima. Recebeu em condições de avançar. Feche com o outro. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein. Tá mais solto. Metida de bola ali para o companheiro. Ah! Fim de partida. O olho ia passar ali agora, hein. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Tá bom, né? Clássico é clássico. Não tem zeta, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo, porque o trechipo corre e joga mais. Corre. Corre. Flamengo perdeu. Flamengo perdeu, velho. Tá me encostando. Tá me encostando. Quatro pontinhos. Nossa, quatro pontos, velho. É muito ponto ainda, velho. É quatro pontos. É muito ponto ainda, mano. Meu Deus. Ah, é três pontos, na verdade, né. Sabe nem fazer conta. Você é burro. Você é burro. Mas deu outra pegada no time, mano. Ah, mano. Não dá, velho. Fazer o que que você quer que seja favorável pro nosso clube, mano? O que eles querem? O que ele quer? Não tem nada de... Ah, é esse aí mesmo, mano. É esse aí mesmo. Vai trazer o Cedar mesmo aí e já era. Ah, tá. Tem que esperar os caras, né? Tem que esperar. Tem que esperar os caras saírem do clube e poder trazer ele. Tem 40 rapazes ali. 40 rapazes. Vai rapazes. Ah, já saíram, né. Já saíram os rapazes. Vai rapazes. Não saíram. Pelo menos o meio ali já fica mais... Do meio pra frente, né? A gente precisava do meio atacante. Bão, né, mano? Bão. Não é bão. É, mano. O time rolou aí, mano. Vamos ver até quando que vai essa fase, né? Olá, meus amigos. Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O dinheiro embaçado, hein? O tempo tá tão agradável por aqui. Vão, Brunão. Guilherme Arana. A posição é muito... A batida! Ah! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou por mais de precisão, Friê, de ou o que for. Alonso. Esse cara tá mais retrans. Ah, tá bom. Fica com o bolo ali atrás. Esse cara tá com o bolo ali atrás. Quantas bolas de chutar pro gol? A gente não conseguiu chutar uma bola pro gol, cara. Você acredita nisso? Hã? Conseguiu não chutar uma bola pro gol. Você vê como que os caras tão pra trás. A gente não consegue entrar ali, mano. Não consegue fazer jogada. Não consegue fazer jogada. O time do Atlético Mineiro é encardido, mano. Atlético Mineiro, Grêmio. Os caras são chatos, mano. Limpou a área ali atrás. Chutou. Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Ele acertou uma paulada pra conseguir fazer o gol. Ainda não nasceu um goleiro pra defender esse chute. Que bomba. Que gol. Que tamanho que ela já despegue, né? Está inaugurado o marcador. O time voltou pra... Está em boa posição. Abatido. Bela defesa do goleiro. Estou falando pra você. Você precisa dos caras que finalizam, cara. Esses caras aí não conseguem... Eles não conseguem acertar o pé. Eles não conseguem acertar o pé. Essa aí vai pra dentro da área. Não conseguem acertar o pé. Como diria o grande e modesto filósofo... Meteu ali pela direita. Marcos Rocha. Um chute! Vai, vai, vai. Pega o rebote, Bruno. Estava virado e pôs homem na casa. Meu Deus. Pega o rebote do cara. Ele desperdiça uma chance para empatar. Errar é humano. Mas esse erro acabou sendo desumano pro time dele. Laço! Caramba! Vamos, meu artilheiro. É você, mano. Ih, rapaz, já tinha gente comemorando do outro lado. Ah, louco, mano. Esse é meu artilheiro, rapaz. Um escanteio... Chegou pra fazer a diferença no time. Sozinho. Sozinho, né? Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe... Trocar o jogo, já cansou, né? O Eduardo também cansou. O One tá pra baixo. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara tava pregado. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi bom mexer. Verão. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vamos. E ele perdeu o domínio da bola. Meu Deus! Vamos, time! Poxa, eles ficam olhando um pro outro, cara. Passa! Tô segurando pra passar. Olha lá. Fica em cima, mano. Meu Deus do céu, cara. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Ele consegue afastar a bola na hora certa. A bola não saiu, velho. Piqueno. Ai, é doido, hein? Ai, é difícil. Guilherme Arana. A metida de bola. Alain. Tentou o passe. Chegou pra Isof. Não há tempo para mais. Meu Deus do céu, viu, mano? Meu Deus do céu, cara. Tem hora que o time parece que fica burro, mano. Fica burro. O time dos caras não passam, mano. Fica um. Fica dois caras colados, mano. Passa, passa, passa. Um tá segurando. Passa. Não, fica ali os dois ali. Vai tocar pra quem? Tem três caras em cima do cara marcando? Porra, pelo amor de Deus. É difícil, né, mano? Porra, é difícil, né, mano? Deus me livre, cara. Chegou o outro meia. Ah, mano, não tem jeito, cara. Não tem jeito, não. Você vai negociar com os caras. Os caras não querem negócio, não. Assinar o contrato do zagueiro. Quase vendi ele. Quase, quase. É isso aí, mano. Bom, galera, finalizando aqui, mais um vídeo de Master Liga. É, mano, as contratações renderam, hein, mano? Bruno Henrique ainda tá mais ou menos, né? Ainda tá se adaptando ali, mas o Eduardo e o Savaner lá no meio, rapaz, rebentaram, hein, mano? Estamos se mantendo em quarto. Apenas quatro pontos atrás do Flamengo. E, mano, chegou mais esse meio de ligação. Vamos testar ele pra ver se ele é do mesmo nível do Savaner. E, mano, tem que ir pra cima, mano. Tem que ganhar pra poder chegar ali e custar mais ainda no Flamengo. Pra gente poder ver se a gente consegue, até o final do campeonato, ser campeão, né, mano? Porque o que importa é ser campeão, mano. Se gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Clique no sininho aqui embaixo e selecione todas. Assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade. E também verifique sua inscrição aqui no canal. Valeu, galera. Grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.